O Velho Pega O Velho Pega Esse velho é um danado E se der bobeiro ele pega Esse coroa treloso Em todo canto arrebenta Pega a mulher de beijoso Trinta, quarenta e cinquenta Também não deixa escapar Mulher com mais de sessenta Esse velho é mais quente Do que molho de pimenta E bobeou o Velho Pega Bobeou o Velho Pega Esse velho é um danado E se der bobeiro ele pega E bobeou o Velho Pega Bobeou o Velho Pega Esse velho é um danado E se der bobeiro ele pega Tem muito homem no mundo Que não gosta de mulher Respeita as orientações Cada um faz o que quer Mas quero pedir a quem De mulher não é afim Pega as que estão de bobeiro E corre e manda para mim E bobeou o Velho Pega Bobeou o Velho Pega Esse velho é um danado E se der bobeiro ele pega E bobeou o Velho Pega Bobeou o Velho Pega Esse velho é um danado E se der bobeiro ele pega Opa Opa Danado Esse coroa Treloso Em todo canto arrebenta Pega a mulher de 18 30, 40 e 50 Também não deixa escapar Mulher com mais de 60 Este velho é mais quente Do que molho Que de mil Aí bobeou o Velho Pega Bobeou o Velho Pega Esse velho é um danado e se der bobeiro ele pega Combiou o velho pega, combiou o velho pega Esse velho é um danado e se der bobeiro ele pega Tem muito homem no mundo que não gosta de mulher Respeito as orientações, cada um faz o que quer Mas quero pedir a quem, de mulher não é afim Pegue as que estão de bobeiro e pode mandar para mim Combiou o velho pega, combiou o velho pega Esse velho é um danado e se der bobeiro ele pega Combiou o velho pega, combiou o velho pega Esse velho é um danado e se der bobeiro ele pega Cuidado no velho! Combiou o velho picture Meu garantia é um danado e inferno